Eu não entendi, estão escolhendo uma garota alta e bonita? E... Smile sujou tua ex veio. Diana! Olha, Smile, o que isso significa? Tá procurando uma alta? Eu não tenho salto, mas vesti esse lindo vestido. Eu me pergunto, será que eu faço assim? Diana! Ou não tenho chance? Sombra, e você tá olhando pra quem? E eu não tava olhando pra ninguém, elas entraram e eu fechei os olhos, olha. Vocês podem deixar a gente sozinhos? Oh, amiga, agora vai em ação. Pega seu galego de volta. Vamos, Sombra, vamos lá. Agora eu vou resolver. Sobrancelha, tava olhando o quê, hein? Ninguém, ninguém ama. Abre teu olho, hein, Sombra. Então, Smile, termina comigo e é isso. Escolhe uma alta e legal. Não, Diana, veja, eu nem escolhi ninguém. Hum, ok, Smile. Eu realmente queria voltar com você, Diana. Então, por que não tentar? É sério? Sério. Que massa! Tchau. Tchau.